Oi, meus amores! Pessoal, o nosso tutorial de hoje é a continuação do tutorial passado. E hoje nós vamos fazer o recorte e a costura, tá gente? Vou mostrar pra vocês o passo a passo, como que nós fizemos e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? E principalmente na hora de costurar, tá? Vou mostrar pra vocês detalhado como é que vai ser feito, qual as partes que tem que ser costurado primeiro, enfim, eu espero que vocês entendam. Se vocês tiverem dúvida, vocês deixam aqui embaixo nos comentários que eu iria responder a todos, tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Meus amores, se vocês não tiverem ainda visto a modelagem deste vestido de hoje, eu vou deixar linkado aqui embaixo a modelagem deles e eu espero que vocês vejam lá, aprendam a fazer a modelagem pra hoje, vir aqui junto comigo a fazer o recorte e a costura, tá bom? No final deste vídeo eu vou mostrar pra vocês como ele ficou no corpo, tá bom? E o descida que eu irei utilizar é viscose, tá? Vamos parar de enrolação e vamos lá. Ah, eu peço a vocês que deixe seu joinha, tá? E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Gente, bora lá e esperem o resultado no final, tá bom? Beijo, bora lá! Pessoal, nós vamos começar aqui a recortar, tá? O nosso molde e eu vou fazer neste tecido aqui. Então, vou começar com as partes maiores, que é a parte de baixo, né? Olha, já dobrei no sentido do fio, tá? Ó, partezinha da auréola, dobrei. Lembrando que esses moldes, ele não tem imagem de costura, tá? Essa parte aqui é a partezinha do meio, então eu vou colocar ela na dobra do tecido e vou deixar ela na margem de um centímetro em cada lado, menos na parte do meio. Aqui embaixo eu vou fazer uma bainha bem estreitinha, então eu vou colocar também de um centímetro e meio. Ok? Ó, dobrei novamente, tá? E vamos fazer a parte das costas. Aqui a mesma coisa, que é a parte do meio, você vai colocar. Ok? Agora eu vou passar pra parte de cima, frente, costas e as mandas. Ó, dobrei também, tá? Tá? Tá dobradinho. E nós vamos pegar as partes do corpo, essa aqui é a parte das costas, aqui é o meio, né? Então, eu vou colocar o meio na dobra do tecido. Se você quiser colocar uma costura no meio das costas, tem que deixar margem aqui também, tá? Ó, se for deixar a costura, deixa mais afastado da dobra. Se não quiser costura no meio, que é o meu caso, não vou colocar a costura no meio, eu vou deixar ele topadinho na dobra do tecido, tá? Eu vou deixar a margem de costura nas laterais. Eu vou colocar, gente, um alfinete aqui, só pra mim saber que aqui é a parte da lateral das costas, tá? Porque ele tem aquele pedacinho, esse daqui, que será costurado aqui, ó. Eu coloquei uma seta pra indicar que a costura será aqui. Então, nesse caso, vou colocar um alfinete e vou colocar um alfinete aqui também, quando a gente for recortar, porque daí eu já sei qual é os lados que vai ser costurado, pra gente não errar, tá? Vou já recortar logo ele. Aí, gente, a gente vai recortar ele, ó, vou deixar dobrado. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, pra mim não fazer acabamento aqui na parte de cima, tá? Nessa partezinha aqui, eu vou colocar ela na dobra do tecido, assim, ó. E vou recortar, deixando mais de costura aqui e aqui, porque quando a gente for costurar, ele já vai dar com acabamento na partezinha de cima. Ó. No caso, vou recortar duas partezinhas dessa, porque ele é lado direito e lado esquerdo, né? Ó, nesse caso, eu vou colocar já o alfinete, ó. Assim, o alfinete é deste lado. Ó, vocês estão vendo que terá o acabamento aqui, ó. Não precisa fazer o acabamento aqui, porque ele já tá dobradinho, né? Então, vou deixar aqui pregadinho os dois lados, que ele vai ser costurado assim. Nós vamos passar agora pra parte da frente. Dobra. E a parte da frente, o meio, é essa aqui. Então, eu vou colocar também próximo ao, a dobra do tecido. Se você quiser a costura no meio, deixe mais afastado pra ter a margem de costura. Agora, nós vamos para as mangas. Ó, gente. Dobrei, tá? Porque nós vamos fazer as mangas juntas. Olha, vocês lembram na modelagem que a gente fez, nós fizemos a frente e depois fizemos as costas, né? Mas eu não quero essa costura no meio. E lá, eu não coloquei, não emendei, né? Mas no caso aqui, eu já vou me emendar, vou colocar umas fitas aqui no meio, que a gente vai recortar com ela aberta, com o tecido dobrado, justamente pra gente vai fazer as duas mangas iguais, tá? Pronto. Aí, ela vai ser recortada aberta desse jeito, porque tem diferença de frente e de costa, ó. Então, nesse caso, com o tecido já está dobrado, eu vou colocar ela assim, vou deixar a margem de costura nela completa, tá bom? Olha, gente, pra você diferenciar a frente e costa, ou você coloca um alfinete ou marca com giz pra saber o que é frente e o que é costa. Aqui é manga frente, então eu sei que esse lado aqui é a frente. Aqui eu sei que é a frente. Tem umas diferenças já, né? Que a gente já sabe qual é a diferença da frente e das costas, porque a costa tem esse recorte aqui que a frente não tem. Mas, por via da dúvida, não custa nada a gente marcar aqui, sabendo que esse lado é frente e esse lado é costa. Então, nós já recortamos tudo, né? Isso? E nós vamos passar pra costura, gente. Tem uma tirinha que vai ser amarrada na frente, você pode recortar, faça uma tirinha de 3 centímetros, uma largura de 3 centímetros, né? É só mesmo pra gente fazer o torçal, se caso vocês quiserem fazer do mesmo tecido. Como esse tecido já rasga, então eu vou fazer isso. Vou recortar aqui. Não, vai cortar? Ó, tirei só dois, né? Até cortei mais um aqui, mas eu não vou rasgar não, só se precisar, tá? Então, é isso. Agora a gente vai passar pra máquina pra gente começar a costura, tá? Ó, pessoal, antes da gente ir pra máquina, eu quero explicar pra vocês aqui como que a gente vai começar a costurar essa parte da manga e do corpo, tá? Tá aqui as duas mangas. Tá aqui a nossa frente e as nossas costas. A nossa frente, ela é diferente das costas, né? Como vocês analisaram na modelagem e no recorte. A frente é maior, as costas, ela é menor porque ainda tem aquele pedacinho aqui. Consequentemente, essa mesma largura de baixo é a mesma de cima das costas, por conta do pedacinho de tecido que tem por fora, né? E essa diferença aqui em V das costas e a frente, ela é toda oval. Então, nós vamos começar a alfinetar aqui a frente pra vocês entenderem como é que é pegado as mangas, já que ela tem uma diferença de frente com costas, né? Ó, eu até coloquei o alfinete aqui pra diferenciar frente e costas, que nem a necessidade por conta do... Porque a gente já percebe a diferença aqui. Vou colocar a frente aqui, ó. Vou costurar, ó, não é essa parte oval, que essa parte oval é a que vai ficar aqui no braço, tá? Ela, nós vamos costurar aqui, ó. Ó, vou colocar assim. E vai ser o seguinte. Essa parte aqui, ó, que tem assim, ela é a parte onde vai ficar completar o nosso decote. É essa parte aqui, ó. Então, nós vamos ter que pregar, costurar essa parte aqui da frente, encaixar nessa parte aqui da manga da frente, tá? Então, ela vai ter que encaixar aqui. Então, se o tecido de vocês tiver estampa, você vai colocar estampa com estampa uma por cima da outra. Nós vamos aqui alfinetar, ó. Ó, ele encaixou certinho aqui, ó. Vou, ó. Encaixou aqui e encaixou aqui. Olha isso. Então, a parte da frente é essa. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Ele tem que encaixar tudo direitinho. Vamos pegar a manga, a mesma coisa, frente. E vamos encaixar ela, ó. Direito com direito. Pronto. Ó. Então, nossa frente e as mangas serão assim. Então, tá aqui o nosso decote, já completa com o decote da frente, da manga. E essa parte aqui já é o decote das costas, tá? Vou virar aqui pra gente pregar as costas, que ela é um pouco diferente, né? Ó, vou deixar ela assim, abertinha, pra vocês entenderem. Vamos pegar aqui as costas. Ele vai ficar nesse decote aqui, ó. Ficou esse biquinho, porém, se vocês quiserem mais arredondado, é só tirar esse biquinho aqui, tá bom? Que é o caso que eu vou fazer. Não vou deixar esse biquinho aqui, não. Tá? Eu acho que eu vou tirar ele. Mas isso aí é caso pra depois. Ó. Então, a manga, ela tem esse formato e a peça também tem esse formato, tá? Então, vou começar aqui por esse canto, tá? Porque o canto tem que encaixar. Lembrando de colocar estampa com estampa. Ó, vou colocar assim e vou começar, ó. Vou começar aqui por... Pelo cantinho. Ó. Venho aqui e faço a mesma coisa. Ó, eu já tô vendo que aqui... Vou virar aqui, ó. Aqui encaixou os cantinhos. Por isso que é importante na parte das costas começar com esse Vzinho, tá? Aqui a sobra normal. E aqui, percebe-se que ele sobrou muito tecido na partezinha aqui do decote. Então, o que a gente vai fazer? Depois de costurado, eu só vou, sem mexer aqui, eu vou só eliminar esse pedacinho de tecido aqui que sobrou, ó. Pra ele ficar encaixado, tá? Pode acontecer, tá, gente? Então, a outra manga é a mesma coisa, eu vou trazer aqui. Vamos encaixar aqui os cantos. E tem que sobrar. Se sobrou de um lado, ele tem que sobrar do outro também. Ó, sobrou a mesma coisa, tá, ó. Mesma coisa. Ó, do jeito que sobrou aqui desse lado, sobrou desse aqui também, tá? Ó, a mesma quantidade. É uma faixa de um centímetro, que é justamente a margem que eu deixei pra costura, né? Então, eu vou só eliminar esses dois pedacinhos aqui, depois de costurado, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês antes, por conta dessa diferença aqui, tá bom? E agora eu vou costurar, tá? Só que antes disso, eu vou ter que fazer a bainha das mangas. Por quê? Porque eu tenho que finalizar aqui já com a bainha feita, tá? Ó, essa parte oval completa aqui, de fora a fora, eu vou fazer primeiro a bainha dela, tá? Então, depois que a gente fizer a bainha, é que eu vou emendar a... Então, a gente vai pra lá agora, pra máquina. Ó, gente, já estou aqui na máquina, tá? A gente vai começar a fazer as bainhas, tá bom? Eu tenho alguns pré-calcadores de bainha, eu vou mostrar pra vocês. Se vocês não tiverem, vocês podem estar fazendo aqui mesmo, na máquina, tá? É só fazer assim, dobrar duas vezes. Ó, dobra uma e dobra duas e passa a costura. Como eu tenho os pés, eu vou fazer com eles, ó. Eu tenho de vários tamanhos, porque aí daí eu já ganho tempo. Estou na dúvida se eu faço esse aqui, que é dessa largura, ó. Ou se eu faço desta daqui, que é da largura de bainha de lenço, tá? Ela é super estreita, fica bem delicado. E eu acho que eu vou fazer nela, que é esse pezinho aqui. Gente, eu decidi fazer com a largurinha de bainha de lenço, tá? Porque essa daqui eu achei que ficava muito largo, tá bom? Aí eu optei por ele mesmo, que aí fica bem delicado, certo? Aí, gente, como eu disse pra vocês, se vocês não tiverem, não precisa colocar, tá bom? Pode fazer com a bainha normal mesmo, com o pezinho normal, tá? Mas como eu tenho, facilita pra mim, né? Eu ganho tempo. Ó, a bainha, ela fica bem estreitinha, gente. Olha o tanto que ela fica linda, ó. Bem estreitinha, tá? Fiz isso, vou fazer do outro lado. Ó, gente, já fiz a outra bainha, tá? Mesma coisa, tá bom? Não gravei pra gente não tá perdendo tempo, que é a mesma coisa do outro, né? Na verdade, a gente vai ganhar tempo fazendo isso. Vou trocar aqui o pé pra gente começar aqui a pregar as mangas com pés. Ó, como a gente já alfinetou, nós vamos só pregar direitinho, tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, ó, tudo pregado, as mangas, a gente vai overlocar elas, tá? Mas antes de overlocar, nós já podemos fazer os acabamentos aqui dos decotes. Agora eu tô olhando aqui pra mim, que esse decote vai ficar muito folgado. E o que que eu vou sugerir a vocês? Essa parte das costas tem esse Vzinho aqui, que é pra imitar a frente, né? Eu ainda não cortei aqui o excesso. Eu acho que eu vou fechar, sabia? Porque eu tô achando que o decote tá muito grande, vai ficar muito, muito próximo do ombro, vai terminar caindo, ficar caindo. Eu não quero isso, eu quero uma peça confortável. Então, o que que eu vou fazer, tá? Isso fica a gosto de vocês, vocês podem tá vendo aí se de vocês vai ficar folgado. Em mim eu sei que vai, porque meus ombros são estreitos. Então, eu vou aproximar aqui e vou fechar essa ponta. Mas pode ficar bicudo. Então, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou alfinetar e vou, no caso, vou fazer uma costura, né? Vai ter que ter uma costura aqui no meio das costas. Vou só igualar pra mim saber onde é o meio. Porque eu não tô gostando, tá ficando muito aberto. Ó, esse aqui é o meio. Ó, como ele é bem folgado, ele não vai, ele não vai me dar, Não vai ficar apertado, tá? Que o modelo é folgado. Só que antes de passar a costura, eu vou passar a costura assim, ó. Começo aqui de cima, pra poder a gente fechar esse V. Venho e venho morrendo aqui, pra mim pegar somente um meio centímetro aqui desse lado mesmo, só pra não ficar muito diferente, tá? Que eu vou ter que ir comer mais nessa região de cima, que é pra fechar mais esse decote, tá? Como eu já disse, fica a gosto de vocês. Quando a gente costurar, ele vai ficar desse formatinho aqui, ó. As mangas vão topar, tá? Elas vão se encontrar. Só que antes de eu fazer isso, eu vou fazer logo o acabamento das mangas, tá? Vou soltar só esse alfinete aqui de cima, só pra gente ter noção. Esse biquinho aqui eu disse pra vocês que eu vou tirar, que não há necessidade dele. Esse biquinho que tá no ombro, eu só vou eliminar ele, tá? Pronto, ó. Só tirei o biquinho. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui pelas costas, fazer o acabamento do decote logo. E nós vamos fazer o acabamento por... Assim. Eu vou pegar... E vou costurar ele na parte, ó, direito com direito. Começando do meio das costas, tá? Direito com direito da peça. Vou passar a costura. Aqui no canto do meio, ó, aqui no meio da frente, ó. Ele é nesse formatinho em V, né? Então, chegou aqui, eu vou fazer um biquinho também na peça, tá? Ó, cheguei aqui, vou deixar a agulha e vou fazer apenas uma... Como se fosse uma pencezinha aqui, ó. É só uma preguinha, tá, gente? E se... Ó, aí o que a gente vai fazer? Vou trazer aqui pra dentro, ó. Nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. No lado de dentro. Vou cortar esse excesso que sobrou. Assim. Vou trazer dobrando. E vou passar a costura aqui. Que aí vai ficar assim no lado avesso e no lado direito assim. Porém, vai mostrar uma costura aqui em cima, tá? Isso no decote todo. E aí... E aí... E aí... E aí... Agora, nós vamos costurar, né, o meio como nós fizemos, como eu falei pra vocês, né, eu vou fechar esse decote aqui das costas, tá bom? Pra não ficar tão aberto. Vou encontrar aqui, ó, as costuras das mangas, tá? Pra elas ficarem bem certinhas, ó. Certinha aqui, e vou começar por aqui. Ó, olha isso aí. Veio assim, e na parte de dentro vai ficar assim, a partazinha das costas, ó. O decote normal, tá? E no meio das costas, essa costura, né? Ó, ele tá se encontrando certinho aqui, as costuras, aqui as costuras da manga, a costura do decote, se encontrou direitinho, tá bom? Aí eu vou cortar esse excesso aqui, pra fechar mais, tá, gente? Isso aqui não significa que vocês vão precisar fazer isso aqui, tá? Vocês experimentam pra ver se esse decote vai ficar muito aberto, no meu caso ficou. Então, eu vou fechar aqui a parte das costas. Aí eu só vou overlocar aqui. Certo? Agora eu vou pegar, e vou pregar aqui na parte das costas, aquele pedacinho de tecido aqui, ó. Lembra? Este pedacinho aqui, ó. Que vai ficar aqui. Ó. Ele vai ficar aqui. Então, eu coloquei o alfinete pra mim saber qual é o lado. E como que eu vou fazer? Eu vou trazer, tá assim a manga, né? Eu vou trazer a manga pra cá. Ó. Assim. E vou costurar essa partezinha aqui. Vou tirar aqui, né? Porque tá os dois lados. E eu sei que é esse lado aqui. Então, ó. Eu vou botar por cima. E vou passar a costura. Quando eu trouxer e trazer a manga, ele vai ficar assim. O pedacinho que nós costuramos, ó. Vamos lá pro outro lado pra vocês entenderem. Ó. O modelo é esse, né? Então, eu vou trazer a minha manga aqui pra cima. E vou colocar esse pedacinho de tecido aqui, ó. Então, no caso direito com direito. Ó. Por cima. E vou passar essa costura aqui, ó. Aí, no caso, ele, como a gente cortou ele já dobrado, ele não precisa de acabamento aqui em cima. Ó. E vai ficar assim. Aí, esse lado aqui, nós vamos trazer a frente. Vamos costurar com a frente. Ó. Isso é bem confuso, gente. E aí? Vou segurar aqui e vou trazer a frente. Ó. Tá aqui a minha frente. E são, no caso, as laterais da frente, tá? Eu vou costurar esse aqui. Aqui é a mesma coisa. Ó. Tá a manga. Vou trazer a manga pra cá. E vou costurar esse pedacinho aqui, ó. Então, vou colocar direito com direito. E vou passar a costura. Mesma coisinha do outro lado. Vocês vão costurar. Vai pegar um pouquinho, um pouquinho da manga. Ó. Ó. Ele vai ficar assim. A manga, a lateral é essa aqui. A lateral do corpo. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou overlocar tudo, tá? Ó. Overloquei todas as costuras. E vou reservar agora essa parte do corpo. Porque nós vamos passar pra... Pra saia, tá? Nós vamos ter que fazer a primeira bainha. Coisa que era pra mim ter aproveitado quando eu fui fazer a da manga. Ter aproveitado e ter feito a bainha da saia também. Mas eu esqueci. Vou fazer da mesma largura. Porque... Pra ficar certinho, né? Tanto a parte de cima quanto a de baixo. Pra não ficar uma mais larga do que a outra. Ó, gente. Vamos fazer a bainha. Eu já coloquei o pézinho com o calcador, tá? Se você não tiver, não precisa. E vou fazer a bainha do mesmo jeito que eu fiz das mangas, tá bom? Tá bom? Pronto. Fiz, ó. Mesma largura, mesmo formatinho. Ó, gente. Fiz tudo. As bainhas todas. Aí, já troquei aqui o pé. Aí, o que que a gente vai fazer? Agora, nós vamos fazer a frente. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos medir onde é o meio da frente. Aqui, onde é o meio da frente. Nós vamos começar pelo meio. Ó. O meio é aqui. Colocar um alfinete que é melhor. E vamos encontrar o meio também da saia, né? Ó, encontrei. Agora, a gente vai colocar direito com direito. E meio com meio. Ó, agora o outro lado. Vou encontrar aqui o meio da frente, da parte da saia também. Vamos lá pro meio. Deixa eu ver aqui qual é. Ó. Então, eu vou colocar direito com direito, tá bom? Direito com direito. E a gente vai costurar. Ó. Então, as costas, ela vai pegar um pouquinho da frente. Bem pouco. Diferente da frente. Vai pegar bem mais. Ó. Fechamos. Aí, eu vou overlocar, tá? Toda essa costura. E a peça vai estar quase pronta. O que a gente vai fazer agora? Vou verlocar. E depois a gente vai fazer aqui, ó. As casinhas, tá? Essas casinhas, ela vai ser somente na frente. Tá bom? Nós vamos fazer a casinha. E vamos fazer, pra poder passar o tossal, né? Vamos fazer o tossal aqui. O tossal é a mesma coisa de fazer viés, assim, ó. Você vai pegar o tecido. Você vai dobrar mais ou menos até o meio. Vai trazer a outra pontinha até o meio. E fecha novamente, tá? E passa a costura. Aí, você vai ajeitando, ó. Eu costumo sempre estar ajeitando com o dedo. Aí, eu dobro, dobro a outra parte e fecho. E gosto de estar ajeitando com o dedo, pra ele ficar certinho. Pronto. Pronto, eu fiz o tossal. Agora, a gente vai fazer as casinhas, tá? A casinha, se vocês tiverem o pé calcador de casinha, é mais fácil, tá? Eu nunca providenciei o meu, mas eu vou começar a... Vou dar andamento no pedido, porque facilita muito. A gente faz casinhas do tamanho certo. Tá? Como eu não tenho, eu vou colocar aqui o ponto zigue-zague, o menorzinho que eu tenho na máquina. E o ponto zero milímetros, tá? Vou começar, ó. Lembrando que é só na frente. Então, eu sei que aqui é a minha lateral. Eu vou fazer a casinha nessa parte do corpo, tá? Nessa parte de cima. Então, eu vou começar a fazer aqui uma e vou dando espaçamento, talvez, de uns 3 a 4, acho que uns 3 centímetros, tá? A gente vai fazendo aqui, vamos dando uma olhadinha pra ver como é que vai ficar. E vou começar aqui 2 centímetros da costura. Ó, a primeira casinha tá feita. Eu vou fazer a do outro lado, porque elas tem que ficar tudo de uma largura só, tá? Tem que começar tudo direitinho, pra não acontecer de um lado ficar mais largo do que o outro, tá bom? Vou fazer aqui a mesma coisa. E a gente vai continuar, tá? Eu vou fazer, acho que eu vou dar um espaço de uns 3 centímetros. Eu vou pegar bem aqui a minha fita métrica, porque eu vou deixar de 3 centímetros, tá? Um espaçamento de um, de um buraquinho a outro, tá bom? Terminou, aí eu venho aqui e dou o espaçamento. Pronto, gente, olha. Todas as casinhas feitas, a gente vai abrir cada uma delas, tá? Pra poder colocar o toçal. E eu vou vestir a peça pra mostrar pra vocês como ela ficou no corpo, tá? Pessoal, olha, eu já estou vestida, tá? Vou mostrar pra vocês, vou distanciar a câmera pra vocês verem direitinho. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui os detalhes da manga, aqui, ó, do decote. A manga, ó. Ó, ela parece aquela manga mocego, tá? A partezinha das costas, ó, nós fizemos a costura no meio. Ficou legal o decote. Ele não tá aberto, não tá afogado, tá? Um decote ótimo. A parte das costas ficou boa, tá? Com a costurinha. E ficou assim. Agora eu vou distanciar pra vocês verem de longe como é que ficou o restante do vestido, tá? Olha, gente. Olha o vestido, olha. Todo drapeado aqui. O que eu disse pra vocês sobre o aumento na lateral, na modelagem, é por conta disso aqui, ó. Porque querendo ou não, todo aquele volume, aquela largura que nós deixamos na modelagem ia dar um volume mais aqui na frente. Por isso, eu expliquei pra vocês estarem vendo se vocês queriam mais ou menos pra não dar volume na frente. Vocês estão vendo que por mais que eu seja magra, vocês estão vendo que ele tá dando volume. Olhando de lado, percebe-se que tem um volume aqui, ó. Então, prestem bastante atenção na hora de vocês colocarem a quantidade de abertura, a quantidade de folga aqui na lateral pra não ficar muito e não ficar muito volume. Ele é aberto aqui, tá? Ó, ele é aberto. Que eu falei pra vocês, se vocês quiserem costurar. Eu acho que eu vou fazer uns piquezinhos aqui de costura, ou eu vou passar a costura aqui mesmo, porque, ó, eu tenho medo de voar, der um vento, voar e eu... E eu caludo por conta disso, né? Mas demais, eu adorei. Olha a abertura da frente. Olha isso aqui. Ele é literalmente um leque, ele é maior que a parte das costas, né? Não tem como eu puxar porque as costas, ela é pregada aqui, aqui na frente, ó. Ó, não vou puxar muito porque senão vai me ver, mas ele é pregado de um pouquinho aqui na frente, tá? E olha, a parte das costas não tem nada de etapeado, tá bom? Ele ficou bem firme no corpo e eu simplesmente estou apaixonada. Eu vou soltar aqui só pra mostrar pra vocês a largura que ele ficou. Olha isso daqui. Olha a largura dele. Tudo isso de largura. Aí a gente puxa a tirinha. E ele fica nesse formato perfeito. Ele é ideal também pra grávidas, né? Porque ele já tem o drapeado enorme na frente, é justamente, ficaria legal pra... Pra quem tá grávida pra usar esse vestidinho, ó. Que ele já dá um volume legal, encaixa bem e é super confortável, tá bom? Então o resultado do vestido é esse. O tamanho ficou ótimo, ó. Ele não ficou curto aqui na lateral, ó. Tá bom? A parte das costas também ficou um tamanho ótimo, ó. Lá no joelho. A frente também, ó. A manga ficou muito boa também. Ou seja, pra mim ele ficou perfeito. Tá bom? E eu espero muito de coração que vocês gostem do resultado, tá bom? Se tiverem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder a todos, tá? Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê